No meu ponto de vista a geração mais vitoriosa Não é a da Sara Porque a Sara campeã olímpica Lógico, veio devido Mas eu sou do Bruno Marangoni Do Magno Castro Do Dudu Eu apanhava demais Era muito forte Tem um fato naquela equipe Que foi impressionante Acho que foi em 96 Teve um brasileiro em Belo Horizonte Que na época Entrava, acho que se me engano 9 E nós só tínhamos 5 Na equipe Que era o Átilo, o Marangoni, o André E incrível que pareça Nós não podíamos perder nenhuma luta Se perdessem luta, pediu por equipe Que era 9 contra 5 Se perder 1, já era Cara, nós fomos ganhando Fomos ganhando E chegamos a disputar a semifinal Só se entender, nesse dia O professor até encosta Que era o coordenador nacional Tá certo? Ele disse, olha Temos que mudar o regulamento E por causa desse dia Foi mudado o regulamento nacional De competição por equipe Que ao invés de fazer com todos os pesos Ele, olha Só 5 pesos Ou seja Essa geração que está formando bem Mudou o regulamento nacional De tamanho O professor Olha, eu estou vendo Uma equipe com o mínimo Ser campeão Sem poder perder nenhuma luta sequer Chegamos a semifinal Ficamos com bronze Tá vendo aí, né galera? Eu tenho apanhado esse Valeu, foi justo A geração é muito boa E aí Obrigado.